Bom dia, boa tarde, com mais um vídeo de hoje de gameplay de Puppet Soccer 2014 Já faz um tempo que eu não jogo no canal, nem jogo mesmo, né? Há um tempo aí, mas vamos jogar aí, né? Eu tô até estranhando os controles aqui, porque já faz uns dias aí que eu já não jogo esse grande jogo Aí, ó, marquei um gol 19 segundinhos aí pra acabar Tá um a um e eu posso dar um soco Gigantesco aqui no cara E dei, né Não é à toa que eu quase, quase Ah não, gente, ah não, falta 10 segundos Pra Futeira de ouro, será? Gol Cara, agora eu não posso Deixar ele marcar Eu tenho que tentar Ah, ganhei, cara, queria empatar Quero empatar pra ver como é que ia ser Pera, ó lá, ele marcou um gol, né Ele marcou, mas Mas, mas, mas Mas Meio que não valeu Porque eu já tinha acabado, né Então, vamos agora Eu não quero ver anúncio Mas vamos agora jogar Meu Deus do céu, que isso Porque esse anúncio é legal, né Tudo bem, vamos lá Vai Sai dessa tela Ah não, Play Store não, cara Play Store eu tô querendo jogar Não quero ir pra Play Store Desculpa aí Desculpa aí Vou jogar aí Sou Hulk Nós vamos jogar com esse Com o Vila, né Com o Vila, nem sei quem é esse cara Puts Ele usou um truque aqui comigo Conseguiu fazer um golaço Ó, o golzinho dele É roubado isso daqui, né O golzinho dele é pequeno E o meu é grande Olha que legal Eita Devei uma pedrada Devei uma pedrada mesmo Eita Não, não, não Cara, pra recuperar isso daqui Puts Só tem 16 segundos pra tentar recuperar isso daqui Pera aí Ah não Perdei errado Puts 4 segundos 4 segundos, meio 4 segundos, meio 4 segundos Eu perdi, gente Eu perdi Iniciar Vamos reiniciar a partida Não Não quero girar Quero jogar Não quero, cara Vocês querem me obrigar a girar um negócio que eu não quero Vamos de novo, galerinha Então Eita Ah, vai se ferrar O cara marcou aqui em mim E gol Gol pra mim Golaço aí Opa Ai meu Deus Puts Tem um golaço no cara Quase que eu me ferrei aqui Eita Os caras estão tendo mais armas que eu Quase, hein Quase 3x0, cara Aceita a derrota 4x1 3x0 Tô viajando aqui, cara Opa Mais um, cara Mais um Vamos lá Ganhei 5x1, cara 5x1 Perfeito Perfeito, hein 5x1, galerinha Vamos pro próximo Eu não quero girar essa roleta Não quero girar Não quero Simplesmente Eu não quero girar E anos Opa, tá ligado? Tá ligado? Ah Achei que não tá Vamos pra próxima fase aí Beleza, beleza O cara vai tentar Não Quase Quase, cara Quase Que os caras Putz, quase Quase Mas ele fez Ele fez Ele fez Pelo menos Putz, quase que a bola voltou contra mim Opa Bola é minha Uh Aí, garotão Agora tem que tentar empatar Ai, meu Deus Sabão pra mim Putz Pelo menos Eu impedi ele Derrotou Eu perdi Vai se ferrar Perdi aqui Pô, hein Perdi Perdi Tentar de novo Não quero comprar Desculpa Vamos tentar De novo Rui é que esse jogo Você faz alguma coisa nele Que tem anúncio Rui é isso Joguei muito legal Mas sempre tem um anúncio Chato no meio Meu Deus do céu Olha os jogos, cara Meu Deus Vamos lá Voltou Ai, meu Deus Dá sinal de vida E o ruim é que depois do anúncio O jogo não volta Prontinho Prontinho Voltei aí Voltei, voltei Voltei Trinta segundinhas de jogo Já fiz um gol Já abriu o placar, né Putz Fui congelado aqui Ai, meu Deus Quase Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Vai se ferrar, cara Vai se ferrar Travou a tela Ah, voltou Não, não voltou Não Pera Voltou Voltou Agora voltou Agora eu não posso deixar ele abrir o placar de novo Já tá quase na hora de acabar o jogo Caramba, cara Não, por favor, cara Por favor, por favor Não entra Não entra A bola não tem pra entrar Entrou Putz, cara Gol Pelo menos Pelo menos eu consegui fazer, cara Pelo menos Aí, ó Pelo menos eu consegui fazer Nossa, cresce Pus aí Putz Tem um jeito da bola não passar Os caras tão ficando cada vez melhor Aí, ó Perdi Perdi, gente Perdi Deixa o like Tchau Pelo menos eu consegui fazer